A diretoria do Botafogo planeja a temporada de 2022 e busca reforços no mercado da bola para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O grande sonho da torcida é o retorno de Alkezon, que está sem clube desde que deixou o Guanzover Grande, da China. O glorioso não abre mão de fechar o negócio, mas vem enfrentando dificuldades. Depois de enviar uma oferta, que não foi aceita, o Botafogo realizou uma contraproposta para tentar convencer o atacante. A informação é de Daniel Brownie, do canal Brownie Fogo, e do jornalista Wellington Arruda. Após considerar baixos valores oferecidos inicialmente, o staff do jogador deve anunciar em breve o desfecho das conversas, seja positivo ou não. Em entrevista ao site Fogo na Rede, o vice-presidente do glorioso, Vinicius Assumpção, se manifestou sobre o tema e utilizou Rafael como exemplo. O lateral, que tinha o desejo de atuar pelo clube do coração, aceitou o projeto apresentado pelo Botafogo e foi anunciado em setembro, após longos anos no futebol europeu. O jogador desse tamanho só vem se, de fato, aceitar chegar nas condições que o Rafael aceitou. Venha para cá comprar um projeto junto com a gente e o Rafael fez isso, expôs Vinicius Assumpção. O Camisa 7, que atuou por clubes da Inglaterra, França e Turquia, aceitou baixar seu salário para atuar em general severiano. Livre no mercado da bola, o Quezon ainda não deu pistas sobre o futuro e vem analisando ofertas. O atacante, atualmente com 32 anos, também desperta o interesse de clubes brasileiros e de exterior. Um dos principais empecilhos para o Botafogo seria a concorrência com o milionário futebol do mundo. Um dos principais empecilhos para o Botafogo seria a concorrência com o milionário futebol do mundo.